Agora na aérea ele corre com a arma pra trás, mano. É que ele já corre pronto pra atirar, ué. Eu sei, mas eu não quero, eu quero... Então não usa aérea, caralho. É simples, é só aérea que tá assim. É verdade. Mas o... Depois você olha lá. Eles pegaram um treinamento básico e colocaram a habilidade de correr, véi. Você pode usar outra divisão e correr que nem aérea. Aí eles só acham que... Aqui dá pra ouvir uns passos filha da puta, hein, cara? Dá. Dá pra ouvir uns passos desgraçados, mano. Olha isso. Olha o passo do Corvo. Você é louco, mano. Fala. Eles estão capturando, Evo. Já. Disnaiper ainda. Corvo, disnaiper. Disnaiper, Corvo. 47 barra 1. E só em cima do Gustavo. Eu sou mal. Eu sou mal. Eu já peguei na partida duas vezes o Battle of the Gunner com o V2. Que é a melhor partida da minha vida. Só que daí eu não soltei o Battle of the Gunner, né? Porque daí depois... Cadê as kills? Caga, Corvo. Colátero mentiroso, mano. Nem foi colátero. Lógico que foi. Foi não. Você vai. Vem, vou jogar de resistência, viado. Mas tem dois moleques aqui. Você já jogou de resistência? Você viu tanto top, hein? Mano, não joguei... Mano, não curto resistência, velho. Vem, se você matar o cara, ele dá um ping no radar. Ele dá um mini radarzinho onde o cara morreu. É tipo o Wave infinito. Cê é louco. Ih, vai sair V2 toda hora, mano. Se o moleque lá bota shipwrench e campera atrás lá com uma LMG, ih! Chove V2, mano. Chove. O clássico V2 vai ser essa aqui, velho. Esse VN tomou um ternal. Olha, tem moleque aqui. Ua, a montanha tá dando pra ouvir uns passos muito ridículos, velho. É, aumentou. Tá com um bagulho de ouvir passos mais altos, né? Tá, mano? Cê é louco, mano. Isso que eu tô... Eu botei tudo no chat. É que o meu fone, ele é o Gold. Eu botei ele tudo pro chat, mano. Só fica com um pouquinho do jogo e dá pra ouvir, mas nem eu faço. Entendi. Tá alta. É, dá louco com essa pistolinha, gente. Nossa, velho. Eu preciso jogar de revólver, pistola, essas porra. Pra liberar silenciador, velho. Tá, agora tá mais baixa? Que? Minha voz tá mais baixa agora? Ah, co... Ah, olha esse cara que corno, mano. Curva, agora o que falta é tu pegar um V2 no mapa do V2. Aí vai ser o V2. Pois é. Falta mesmo, velho. Cadê o moleque? Eu tava ouvindo o pato, ô corno. Nossa, esses caras são meio ruim, parece. Tô no streak aqui, não sei nem de quanto. Nunca assistiu o Coreano, nada? Ah, mano. O Coreano, mano. O Coreano é um... Nossa. O Coreano é um jogador que eu admiro pra caralho, mano. Nossa, ele pra mim, mano... Ele é o melhor jogador do V2, velho. Cê é louco. Ele ruxa, mano. Ele... Mano. Mano, ele olha pro spawn. Ele olha pro spawn e fala assim, ó. Ah, vou dar um tapinha nos meus bebês. Ele vai lá. Quatro tiros de PPSH em cada um. É um corno, mano. Puta que pariu. Ele... Bota o Coreano lá pra saber como é que ele joga. Ô, ô corvo, ô corvo. Ok. Olha pra cá, olha pra cá. Não, ele é gringo. O Coreano... Vou chamar o spawn. De pistolinha. Ele é coreano, mas ele mora nos sozinhos. Ele é gringo. Vé, aqui o cara deve ter mais de 100 V2, hein. Muito mais. Ih, mais de 100 V2. Ele tem quase... Se é pouquinho, ele pegou esses dias. Vamos ganhar essa partida aqui, Corby. Vamos defender aqui. Bora. Nossa, o cara atacou fogo em mim, véi. Bota o vídeo da PPSH. Da PPSH. Pra tu ter uma noção de jogo. O cara joga demais, véi. Enfia esse fogo no cu. Primeiramente. Primeiramente. Pega esse fogo e enfia no cu. Depois tu enfia no reto. Depois eu enfio no teu intestino, filho da puta. Caralho. Pois é, mano. Nossa, é que eu tomei uma cerveja, mano. Já fico louco. Seria o que é isso? Ah, é. O peneceiro, tá vendo? Não, mano. Eu não tinha vocês amigos. Eu não... Como é que eu vou entrar? Ah, olha os VT Markers, Springfield, mano. Muito obrigado, ZT Hammer. Os cara... Os cara buffa a Shotgun. Os cara bota foguinho na Shotgun, mas eles não dão uma buffadinha nas snipers. Nossa. Meus parabéns. É, dá uma buffadinha só. Caralho, Corvo. Nossa, aqui é um Red Glitch muito fodido, Corvo. Olha aí. É muito fodido, mano. Só pra catar o clipe de boa, filho. Calma, nem vi, velho. O moleque tá de tudo aí, gente. Cadê o resto dos caras, velho? Ah, vai, ah, pé de pato, mano. Corno. Pé de pato. Que game tag é essa, velho? Pé de pato é minha pica. Eu nem jogo o modo campanha. Ah, não. Ó o creepcorpo... Ah! Tomei um stun aqui, velho. Ó, ó, a blindada tá pelona, mano. A blindada tá pelona. Eu vou ter que usar. A blindada tá. Se tu for na ship, gente, bota uma LMG e... Voar, voar. Tá ligado? Bota uma LMG e campeã naquele lugar. Cê é louco, o Corvo tá 35-12. Ô, Corvo, mano, eu vou parar de jogar de metraca, mano. Agora eu só vou jogar de sniper, vou entrar na BZ e acabou. Entendi. Nada. Ô, Corvo, teve um dia que entrou um moleque na vara dele e perguntou... Mas tu tem clã, né? Não. Ah, mas... Vamos tentar um trickshot? Não. E ele falava tudo não, mano. É, trickshot é tu girar e dar um no scope no cara. Ai, o que é no scope? Ai, tu já pergunta pro Corvo. Olha esse pé de pato, Corvo. Olha esse cara, mano. Ah, mas eu só queria a Coutinho de Ferro, mano. Só o que eu queria, né? Coutinho de Ferro é PPSH, né? É, eu só... Eu só queria ela. Eu vejo o Corião jogando pra ela, parece que deixa ele melhor, mano. Deixa... Deixa melhor. Sei lá, é, mas da hora eu jogar com ela, mano. Entendi. Eu já peguei um balcador de Cigana com uma Coutinho de Ferro do chão do cara. Dá pra comprar com cheio de ferro na loja? Não, na loja dá pra comprar sucesso. Cheio de ferro que eu saio, mas não dá, não. Não, não, não. Ei, ô, triple, vai, 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 vai. Ah, cadê os filha da puta, mano? Ah, eu vou estuprar, viado. Que isso, cara? Nossa, os caras estão campeonando com mina, velho. Ai, é triste. Ah, Corvo, tu viu ali, mano? Ela pegou um triple, mano. Imagina o quartezinho nesse mapinho aqui, lindo, maravilhoso. Ó, Corvo, se quente aqui eu posto da gameplay, mano. Gameplay no mapa novo. Cara, ele tá jogando até bem essa partida. Mapa dos Camelos. Ah, Deus, moleque. O que é? É uma bosta. TRT é meu patinho. 11, 19. Ah, tem que ver o Dimetranca. Tem que ver. Tem que ver, é um pau só. Pegando um triple, Corvo, cala a boca. Jogo muitos, ó lá, ó lá. Ó lá, vê como eu jogo muitos. Vai ser eu, velho. Vai ser eu. Ah, lógico. Tem que ser esse corno, né? Não é nem corpo, é corno. Ó lá, que viadinho. Só porque pega o colaterozinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.